Tinha uma esposa e um lar Arrumou um amante e um divórcio Abandonou quem te amava Quem te apoiava em qualquer negócio Trocou uma mulher parceira e trabalhadora Por uma piriguete exploradora Deixou a dama de respeito seu trouxinha Por um corrimão de escadaria Que todo mundo pega, né? Quem tem amigo, go naí, levante a mão Levante a mão Quem tem amigo, go naí, levante a mão Canta pro seu amigo, canta pro seu amigo, canta pro seu amigo Eu tenho um amigo que foi, eu tenho um amigo que foi Trocou sereia por piranha e virou peixe boi Eu tenho um amigo que foi, eu tenho um amigo que foi Trocou sereia por piranha e virou peixe boi Joga a mãozinha pra cima seu pau Joga pro lado e pro outro Essa é hit, hein? Trocou uma mulher parceira e trabalhadora Por uma piriguete exploradora Deixou a dama de respeito seu trouxinha Por um corrimão Quem tem amigo, go naí, joga a mão e diz Quem tem amigo, go naí, levante a mão Levante a mão Quem tem amigo, go naí, levante a mão Levante a mão, aponta pra ele e diz Eu tenho um amigo que foi, eu tenho um amigo que foi Trocou sereia por piranha e virou peixe boi Eu tenho amigo que foi, eu tenho um amigo que foi Trocou sereia por piranha e virou peixe boi O nome dela é peixe boi Quem gostou faz barulho só falou Eu tenho um amigo que foi Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro, desse cigarro e desse álcool chorou Eita eu Quem vai voltar pra casa ferva do hoje jogava o início Corrida Cachaceiros e cachaceiros, as suas mãos em cima Pro lado e pro outro Tem que respeitar Pai das crianças ao vivo no forro do galinho Tá só começando A sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro A minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Corrida não me deixa Volta aí Volta aí Eita que o entino esqueça Boa noite gente Divirtam-se muito Feliz São João começou o mês mais gostoso do ano Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca Vem que vem Cabeça Branca é um cidadão que tem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as orinhas E patrocina churrasco em alto mar A mulherada de corpo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da cena Junto com as amigos foram lá nunca aparecem Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos Eu quero saber se tem cachaceiro ou não tem aqui em Salvador Saudade da mãe das crianças Segura Quem sabe canta comigo assim no e-mail E a mulherada de corpo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos coroa Nunca aparecem Mas o dono da lancha é o Cabeça E a champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos coroa As suas mãos em cima Pro lado e pro outro galinho Comigo assim, beleza Beijei E o batidão estrona Chave Quem gostou faz barulho, Salvador Que era tu Que era tu Em cima da moto Daquele palo Em cima da moto Daquele palo Que era tu Que era tu Galinho Em cima da moto Daquele palo Em cima da moto Feliz São João Salvador Covardia Da sua parte Como é que você teve coragem Quando eu vim Não acreditei Saindo do motel Que eu já te levei Não adianta negar Torcedores do Bahia Do Vitória Joga a mão em cima Me tiro o pé Que era tu Que era tu Que? Em cima da moto Daquele palo Em cima da moto Daquele palo Que era tu Que era tu Que? Em cima da moto Daquele palo E em cima da moto Joga a mão em cima Em cima Joga a mãozinha Pra cima Salvador Bate na palma DG DG Que o patinão estuda Vem Covardia Da sua parte Como é que você teve coragem Quando eu vim Não acreditei Saindo do motel Que eu já te levei Não adianta negar Eu tenho como provar Que era tu Que era tu Que? Em cima da moto Daquele palo Em cima da moto Daquele palo Que era tu Que era tu Em cima da moto Daquele palo Feliz São João Salvador E o patinão estuda De rir de safadão Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha pra cima Salvador E bate na palma da mão Coisa linda Eu tô vivendo Na putaria Só soca Só soca a linha na rama Eu tô vivendo Na putaria Só soca Machinho, machinho, machinho Quem vai voltar pra casa Tá bêbado aqui hoje Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Salvador Bate na palma da mão Diz E eu tô vivendo Na putaria Só soca Só soca a linha na rama Eu tô vivendo Na putaria Só soca Só soca a linha na rama Só soca Só soca Só soca Só soca Só soca Só soca a linha Só soca Só soca A rama da dia Sossoca, 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 sossoca Dias, sossoca Tiro Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me morrer Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei, eu judei Ficou mais pra lá, mocinho, pra cá, eu querendo viver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei, eu judei É conselho de amigo que eu tô dando agora É pra salvador, tira o pé do chão, ei E eu tô vivendo na putaria Sossoca, sossoca, diana Eu tô vivendo na putaria Sossoca, sossoca, sossoca Sossoca, sossoca, sossoca Sossoca, sosa, sosa, sosa Sossoca, sosa, 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 sosa Sossoca, sosa, sosa Sossoca, diana, sosoca Ficou mais pra lá, mocinho, pra cá, eu querendo viver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei, eu judei É conselho de amigo que eu tô dando agora Forró do galinho E eu tô vivendo na putaria Sossoca, 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 sosa, 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 sosa Soca de anába, dá dia a vi, so soca, so soca, so soca, so soca de, soca de anába, dá dia a vi, dá dia a vi. Enche o copo, quem vai voltar pra casa bêbado hoje Porque a gente vai começar Hoje tem muita gente boa aqui Hoje tem a Simone, hoje tem o Léo E óbvio que eu vim aqui pra fazer o melhor show que eu pudesse na vida Porque tocar em Salvador é sempre muito especial pra mim Se a casa de madrugada Hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Hackearam-me Canta comigo assim Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois os vaziei Não, não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber Era como eu chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite Se essa noite eu te ligar Os copos lá em cima do galinho Se a casa de madrugada Você Você Lindo demais Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Marília Mendonça Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois os vaziei Pergunte se depois os vaziei Não, não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber Era como eu chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se a casa de madrugada Chegaram-me Volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Salvador Enche o copo 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 Tô evitando os lugares pra te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber Era como eu chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Eu quero os copos lá em cima Os copos lá em cima Se a casa de madrugada Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Se a casa de madrugada Chegarão com falta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Hackearam-me Hackearam-me A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri